Salve, salve simpatia! Vamos que vamos pro plantão, plantão noturno, afinal tem que trabalhar. Não que seja muito divertido trabalhar, mas precisa né, a tia tá muito devagar. Vamos torcer pra termos aí um plantãozinho suave esta noite, quinta-feira dia 21 de junho de 2018. Fica esse registro aí, pra daqui a, sei lá, 50 anos, as pessoas saberem como que é o nosso cotidiano. Ó, o pessoal pintando a rua aí pro jogo do Brasil, legal! Essa rua também tá pintada, essa aqui a gente cruzou agora, nossa esquerda aqui tava pintada, olha ali uma bandeira do Brasil. Uma pena que as pessoas tenham esse espírito patriótico aí somente em Copa do Mundo, né? Poderia, poderia haver aí um sentimento de amor ao país aí em outros tempos também, sobretudo em outubro. Quando a gente for votar, ao invés de se preocupar se vai ganhar a Copa ou não, se preocupar se a gente vai ganhar um lugar melhor aí pra gente viver, pros nossos filhos também. Então vê se vota direito. Não precisa votar num cara que faça isso, faça aquilo, não precisa votar num construtor. Apenas vote num cara honesto. Não tem necessidade de você votar num cara que constrói um monte de coisa. Olha o Maluf aí. Construiu obra pra caramba. Mas meteu a mão em todas elas. Agora tá aí, velho. Fudido, só agora foi pra cadeia. Eu nem sei se tá na cadeia ainda. Esse aí é a grande prova de que o crime compensa. Pessoal desfilando aqui na Via Expressa. Essa Kombi tá batida feia, hein? Tempo tá bom. Hoje não está frio. Acho que a tendência agora pros próximos dias aí é... É dar uma esquentada aí do clima. Eu continuo com a minha gripe, resfriado. Sei lá o que que é isso. Aqui aconteceu alguma coisa aqui. Tem carro de polícia. Parece ser um caminhão tanque. Pequeno caminhão aí. Um caminhão tanque e um carro de polícia. Tô se pressentindo aí. Trânsito lento aqui na curva do S. O cara já calcando o pé no freio. Não tem ninguém na frente dele. O cara vai e freia. Dá um farol aqui. Vê se o cara sai da frente. Ou se vou ter que ultrapassar pela direita. Pé no freio. Deixa eu passar. O trânsito tá meio rebosteado ali, mas... Não, tá aquela nojeira aqui. Que você viu há alguns dias. Chegamos aqui a curva do S. Onde não sei por que caralho anda todo mundo a 30 por hora. Que é a velocidade em que estamos neste momento. Dá pra fazer uma pista de três faixas aqui. A moto esqueceu a seta ligada. O toqueiro quando... Alguns, né? Vamos generalizar também, mas... Ou não usa a seta, ou usa e esquece ligada. Outra afunilada que dá aqui. A gente já tá chegando. Vamos dar aqui a setinha pra entrar. A gente tá tranquilo com relação ao horário aí. Vamos chegar bem cedo. Vamos ver se a gente acha uma vaga bacana hoje, né? Tá foda ultimamente. Bastante gente aí. Trabalhando no diurno. Aí fica sem vaga. As vagas só começam a aparecer a hora que a turma vai embora. Já aproveitar aqui e já colocar o crachazão. Isso aqui é uma situação difícil que eu sinceramente... Eu não sei como que se procede. O cara tá fechando o que seria o cruzamento. Mas na verdade não é um cruzamento. Porque a via não cruza. Esse cara que tá querendo entrar, ele vai entrar e seguir o mesmo caminho que todos aqui. Não tem que cru... Não tá cruzando a pista. Se tivesse cruzando a pista ia ser uma sacanagem do caramba você fechar. Porque... O cara não tem que ficar parado esperando você. Porque... Sendo que ele vai pra outro caminho que não tem nada a ver. Que não vai pegar o mesmo trânsito. É assim que eu penso, né? Não sei se eu estou certo. Eita, nós... O cara fez que ia passar o ônibus e não passou. Embarreirou todo mundo aqui. O cara do ônibus também encostou e já deu seta de saída. Tinha nem parado ainda. Aí o cara se assustou. Puta merda. Tem uma pilha de tijolo ali na calçada. Em frente aqui, ó. A upa. Isso na mão do vagabundo é uma arma. Coisa linda. Esvaguinha aqui pra nós. Então, beleza. Obrigado por sua... Por sua audiência. Deixe seu like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E se puder compartilhar o vídeo, ajuda bastante. Um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um plantãozinho que se encerra. Vamos para a casa. Que hoje é dia da Celeste a jogar. E a gente vai assistir ao jogo. Solzão na cara. Vidro embaçando. A receita para a tragédia. Mas vamos aí na maciota. Como dizia meu pai. Na manha do gato. Eu vou tentar manter o vidro desembaçado. Para você poder ver direitinho aí. A rua. Vamos jogar uma aguinha aqui. Não adianta picas. Estou com o desembaçador ligado também. O amanhecer bonito. O amanhecer muito bonito em Praia Grande. Eu gosto quando as nuvens estão desse jeito. Fica bonito pra caramba. Olha o solzão saindo de trás delas lá. Está aparecendo na imagem? Está. Coisa linda. Olha o espertão. Caralho, mano. Tomara que essa porra abra. Saia todo mundo rápido para eu fechar esse corno. Olha o outro espertão. Caralho, olha o pé no freio. Filhos da puta se deram bem. Hoje é porque o cara do palho é um pé no freio maldito. Ligando o farol. Nossa, está ruim de enxergar isso aqui, hein? Muito ruim. Sol contra assim é bonito. Mas puta, no frio é uma merda que o vidro embaça. É um pouco por dentro. Vamos aumentar a potência do desembaçador aqui. Bom, saímos de trás das tartarugas. Voltando para a faixinha da direita. E seguindo o rumo aí com o destino à nossa casa. O policial já está ali com a pranchetinha na mão. Doido para passar a caneta em geral. Meu, tem mais pedestre andando nessa pista aqui. Pedestre, bicicleta. E a ciclovia do lado. Puta, que absurdo. É muita vontade de morrer. Só pode ser. Está foda de enxergar até o velocímetro do carro aqui. Mas o dia é bonito. Fim de semana chegando, graças a Deus. Amanhã estaremos de folga aí no noturno. Os caras passeando nessa porra aqui. Não sei para quê. Caralho, brincadeira. Mano, quem andar 60 vai para a direita, porra. Eu estou cheio de pressa que eu vou buscar minha mulher. A gente vai passar no mercado ainda para comprar alguma coisa aí para o café da manhã antes de eu deixar ela no trabalho. Mas com esses caras passeando aqui vai ser foda. Tá zoado andar aqui. Agora resolveram andar 80. Você que trabalha fica à mercê dessas tartarugas aí. Aí, o que acontece? Um bosta desse pisa no freio. Você bate atrás e ainda está errado. Porra, é foda, velho. Às vezes eu estou 80. O cara está vindo a 120 atrás de mim. Para que eu vou ficar amarrando o cara? O cara está acima da velocidade? Tá. Mas para que eu vou ficar atrasando o lado dele? No caso aqui a gente está 80. Agora acabei de olhar, estou a 90, na verdade. Acima é, vamos reduzir. E aqui a gente já pega a saída aqui. Destino. A nossa mansão. Desligando os faróis. Subindo aqui o quebra-sol. Quando a gente quer pegar um farol fechado para mandar um zap para a patroa, a gente não pega. Para que eu chegar no farol ali, ele vai abrir. Quer ver? Se não for abrir, mas está para abrir. Porque já está na faixa, na fase anterior aí. Vai que abrir para a gente? Aqui dá tempo. O celular ajudar e abrir logo. Deu tempo. O farol abriu exatamente agora. Olha o outro em cima da faixa aqui. E agora o sol está fortão, hein? Olha o outro em cima da faixa. E agora o sol está fortão, hein? Olha o solzão rasgando. Vamos só pegar a dona Rondônia e a encrenca. Olha o outro em cima da faixa. que ela já vem. O vinho já está desembaçado. A gente vai dar para o sol. tá bom. Para o sol, ou seja, ele vai pegar a faixa aí. as o as ou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto